Olá, paz e bem, eu sou o Frei David, Frei Capuchin, e com grande alegria que eu me encontro aqui na TV Evangelizar para contar para você uma história pela fé. Marcinha ama brincar, é uma menina espoleta, porém ela sempre brinca com a mamãe e com as suas amigas, dificilmente ela consegue brincar com o seu pai. E em mais um dia, ela vai até o seu pai e diz, papai, eu quero brincar, brinca comigo. Logo seu pai diz, Marcinha, pela milésima vez, Marcinha, olha quanto trabalho eu tenho para fazer, olha quanto serviço eu tenho para fazer, eu tenho que dar conta dessas coisas da empresa, brinca com a mamãe, brinca com as suas coleguinhas, você quer o que? Você quer dinheiro para ir? Papai, brinca comigo? E mesmo assim o pai rejeita. Marcinha então se direciona a sua mãe e diz, mamãe, o papai ganha quanto com esse trabalho todo? Ah, Marcinha, isso aí é com ele, pergunta para ele. Não, mas eu quero saber quanto que é? Marcinha, pergunta para ele. Marcinha então, toma uma atitude. No dia seguinte, ela pega o seu cofrinho, onde estão as suas economias? Chega na mesa de trabalho do seu pai e quebra. E diz, ó papai, eu não sei quanto que você ganha no seu trabalho, mas com essas moedinhas eu consigo comprar um tempo, um pequeno tempo, para você brincar comigo. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós não damos valor no tempo e nas pessoas que estão junto conosco, ainda mais nesse relacionamento de pais e pais e filhos. E aí quando esses filhos acabam se perdendo, a gente culpa todo mundo, mas esquece de perceber quantas vezes eu poderia ter feito a diferença com pequenas atitudes, mas não fiz. Quantas marcinhas estão pedindo para brincar com o papai, com a mamãe? Quantas crianças estão buscando simples afeto, carinho, um abraço, atenção, um elogio, um apoio, mas não. Nós damos prioridade àquilo que traz o lucro, aquilo que vai satisfazer as necessidades, não primárias, até mesmo secundárias. Ah, Frei, mas a gente tem que trabalhar. Concordo, mas você trabalha 24 horas por dia? O Senhor nos dá todo esse tempo. E nós, quanto tempo damos a Ele, a nossa família, aquilo que gostamos de fazer? É só nos organizarmos, é só colocarmos aquilo que é prioridade e com certeza vamos ter tempo para brincar, vamos ter tempo para sonhar, vamos ter mais tempo para amar. Que Deus nos ajude, nos encoraje, nos fortaleça e nos dê essa sensibilidade para todos os dias termos tempo ao tempo. Paz e bem. Amém. Amém. Amém.